Perto do centro de Recife, na zona norte da cidade, está localizado o bairro de Santo Amaro. Lá existem edificações importantes como o Sesc, TV Jornal, Hospital do Câncer de Pernambuco e o cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção, mais conhecido como o Cemitério de Santo Amaro. Na metade do século passado, uma loira jovem, bonita e extremamente sedutora foi enterrada no cemitério. Mas, contrariando os dizeres de sua lápide, ela não descansou em paz. Com o aspecto pálido de quem não tem sangue nas veias, a loira não tardou a dar uma voltinha pela região. Não se sabe ao certo quando a galeiga de Santo Amaro apareceu pela primeira vez, nem quem foi a sua primeira vítima. Na época, havia uma garagem nesse bairro dos ônibus elétricos de Recife. Era a antiga garagem da CTU. Vários funcionários que trabalhavam como motoristas e cobradores dos ônibus da CTU são capazes de jurar que já viram a loira sensual andando pelas proximidades, perto da meia-noite. Alguns deles chegaram, inclusive, a conversar com a moça e eram seduzidos a dar um passeio com ela. A caminhada seguia cemitério adentro, até que a galega de Santo Amaro chegava na frente da sua suposta lápide, apontava para o local e desaparecia sem deixar pistas. Homens da lei também já foram surpreendidos pela moça. Na frente do cemitério, está localizada a delegacia de mulheres. Até o final do século passado, ali era a primeira delegacia de Tontão. Mas não era todo policial que gostava de passar o turno da noite na frente do cemitério. A galega de Santo Amaro já apareceu na delegacia. Segundo o cemitério, o espectro já chegou a tentar enfocar um homem da lei. Por causa dos seus gritos, seus companheiros de turno chegaram na sala do ataque, a tempo de socorrer o amigo. E a loira, misteriosamente, desapareceu. No livro Estranhos Mistérios do Recife Assombrado, do jornalista e escritor Roberto Beltrão, a galega de Santo Amaro não é esquecida. Pelo contrário, é lembrada logo nas primeiras páginas. Março de 1978, já passava da meia-noite. Estava frio e úmido na cidade. Beltrão conta que um motoqueiro vinha pela Avenida Norte quando avistou uma moça bonita e simpática. Estava vestida de branco e era loira. Preocupado com a integridade física da moça em defesa que andava pela calçada naquela hora da madrugada, o motoqueiro ofereceu-lhe uma carona. E ela aceitou. Com o veículo em movimento, ambos iniciaram a conversa agradável. Mas, eles ainda estavam em Santo Amaro quando o rapaz percebeu que a loira havia desaparecido da garota de sua moto. O motoqueiro sentiu seu sangue gelar ainda mais quando percebeu que ainda podia sentir os braços da moça segurando a sua cintura. Perdeu o controle da moto e sofreu um acidente. A moto ficou irreconhecível. O rapaz quebrou a perna e sobreviveu. Pois é, amigos. Andar por Santo Amaro de madrugada é assim. A qualquer hora, você pode encontrar uma galeiga sedutora querendo apenas uma boa companhia para dar uma voltinha no além. e a galeiga de Santo Amaro. 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 E a galeiga de Santo Amaro.